O ministro do trabalho, Luiz Marinho, afirmou que os salários aqui no Brasil são baixos. Sabem por conta de quê? Por conta do lucro das empresas. Você vai conferir o que disse o ministro do trabalho numa reportagem que o nosso Marcelo Matos preparou pra gente. O ministro do trabalho e emprego, Luiz Marinho, lançou o Pacto pelas Juventudes, em conjunto com a Organização Internacional do Trabalho e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. Chamar atenção, chamar além da atenção a responsabilidade das empresas para os cumprimentos da lei e você pode colaborar além da lei. Então é o seguinte, as entidades, as empresas engajadas, comprometidas, ela pode ir contagiando positivamente o conjunto das empresas, o conjunto dos CEOs, o conjunto dos profissionais recursos humanos. O ministro do trabalho, Luiz Marinho, avalia que o Brasil vai gerar em 2023, mais um milhão e oitocentas mil vagas de emprego. Ele garante que esse é um dado positivo, mas o dado negativo seria o salário médio do trabalhador, que baixou muito na visão dele. Ele criticou, inclusive, a política de lucros das empresas, mas deixou de fora outra questão fundamental, o alto custo dos impostos para quem emprega no Brasil. Eu preciso ver a lucratividade de cada grupo econômico, acho que não é a carga tributária, é a ânsia do capital. Você tem cada... todo ano você abre as revistas e vê mais um bilionário brasileiro. Não significa que a carga tributária atrapalhou ele ficar bilionário no tempo. Acredito que é a lucratividade dele que ele está tendo no processo. Portanto, ele poderia, a empresa dele poderia estar pagando mais salário. Por exemplo, a carga tributária tem que aliviar na produção e no consumo, mas tem que discutir no bojo da reforma tributária, a sequência das etapas da reforma tributária, para buscar criar essa condição. O ministro do trabalho pretende criar um fundo com as empresas que não conseguem atender as cotas obrigatórias da legislação. Então as empresas reivindicam, vamos excluir o que não dá? Então, aí entraria uma variante nos cumprimentos. Então eu pensei a lógica de fazer o complemento criando um fundo. Porque quando você cria um fundo, você pode buscar entidades não governamentais, ONGs que não trabalham com a lógica do lucro, ou uma prefeitura que tem lá um drama social com o segmento da juventude, que você pode apoiar projetos, como o caso falado aqui, relatado, para o PEBA. Em São Paulo, Luiz Marinho assinou um acordo com empresas e fundações com a promessa da inclusão produtiva das juventudes em situação de vulnerabilidade até 2030. Muito bem, gente. Está aí a reportagem do nosso Marcelo Matos, nos atualizando um pouquinho essa fala do ministro Luiz Marinho, e não é a primeira dele, né? Ao longo do ano, ele colecionou uma série de falas em relação a vários assuntos diferentes, né, Maninho? Não sei se o Uber sair do Brasil, azar do Uber. Exatamente. Foi dele a autoria desta frase. Agora, eu quero entender o seguinte. Nós estamos em 2023, ou na época de Getúlio Vargas, hein? Minha amiga Júlia Lucie, bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Acho que é uma ótima pergunta mesmo, né? Balizar toda essa discussão do trabalho no Brasil, com base ainda no que fez Getúlio Vargas, é bastante atrasado, né? Infelizmente, a reforma que o Temer conseguiu fazer ainda precisaria de mais avanços, mas a gente vê um discurso bastante contrário no atual governo. Ô, PP, justifica aí para mim, meu querido amigo. Não, eu quero uma justificativa, uma traga-se justificativa. O trabalhismo está atrasado, né? Infelizmente, a esquerda no Brasil, que é inspirada no PT, ainda está com a ideia da Série T, que foi da década de 50. Ou seja, a gente tem que modernizar o trabalhismo. O que o ministro não falou, por exemplo, é que os trabalhadores recebem pouco salário porque 50% dos trabalhadores do Brasil vivem em situação precarizadas. 30% do emprego no Brasil está no serviço, que são empregos de baixa complexidade. Então, o Estado deveria, de certa forma, atuar para desenvolver as indústrias no Brasil. Lá vem o PP. Desenvolver as indústrias no Brasil, de modo a ter empregos de alta complexidade, ter empregos melhores. Os engenheiros do Brasil, por exemplo, quando se formam, ou vão para a Faria Lima trabalhar como financista, ou vão trabalhar de Uber. É, ou seja, não tem futuro no país como esse do Brasil. Vamos separar. Antes de você começar com a tua história da industrialização, que eu já ouvi aqui 17 vezes a mesma coisa. Mas é outro ano. Deve ser a história da Gurgel. Deixa eu entender o seguinte. De quem é a culpa da média salarial ser baixa no Brasil? É das empresas? Tem que ter algum culpado. Você joga para quem? A culpa é a falta de um projeto de desenvolvimento nacional que permita criar condições melhores de trabalho. De quem? A culpa é do governo. Todos os governos do Brasil que passaram pelo Brasil não têm investimento e não têm projeto na área das indústrias, da reindustrialização do Brasil. Nunca faltou investimento em indústria, não. A gente jogou dinheiro no lixo investindo em indústria petroquímica, em indústria naval. Não falta essa ideia de investir em indústria no Brasil. A quantidade de bilhões e bilhões jogados no lixo. O que falta para salário é sempre resultado de produtividade. O que falta para aumentar o salário no Brasil é aumentar a produtividade. E isso passa por educação, por abertura econômica e por desburocratização. Você tem que fazer com que o ambiente de negócios seja muito mais simples para que haja muito mais competição, mais criação de empregos, que seja integrado ao mundo. Então, essa ideia de ficar vamos proteger a indústria nacional, na prática nos atrasa, porque faz com que a gente não tenha acesso à tecnologia de ponta, à criatividade que existe em outros lugares do mundo. Ou seja, nos isola, o isolacionismo atrasa o Brasil. Então, a gente precisa abrir a economia para o futuro, para a modernidade, e investir em educação e inovação. A educação no Brasil, mano, a pessoa se forma em dinheiro vai trabalhar com o quê? Com engenharia? Você está dizendo que a educação no Brasil é boa. A Huawei, por exemplo, tem 70% da mão de obra dela em engenheiros. O Brasil, o engenheiro, quando sai, não trabalha com engenharia, porque não tem emprego de alta complexidade no Brasil. Aí, o que você faz? Veja, tem que ter algumas premissas aqui não, cara. Vocês estão num nível diferente da maior realidade, gente. É, puta papo chato. É claro. A questão aí do salário ser baixo tem muito mais a ver com a mão de obra técnica do que propriamente com a mão de obra do engenheiro, do advogado ou dessas pessoas. A gente tem um mar de pessoas que fazem a mesma coisa, e, portanto, é muita oferta para pouca demanda, e, naturalmente, o salário é baixo. Mas se você perguntar, por exemplo, qual é o salário de um programador, um cara que desenvolve aplicativo, esses caras estão ganhando muito bem, cara. Sim, mas tem pouco trabalho, tem pouco emprego assim, Nelsinho. Tem que ter mais. Mas é o Estado que vai gerar empregos? Na verdade, não falta a mão de obra de programador no Brasil. O Brasil tem mais oferta de trabalho para programador do que programador disponível. Não, mas peraí, peraí, peraí. O ministro está com uma visão. Ô, Júlia, o ministro, pelo menos o que eu entendi da fala dele, de toda essa visão mais à esquerda, é de que o Estado gera emprego. Isso existe mesmo? Não, na realidade, o Estado, quanto mais ele se avoluma, ele cresce, mais ele cobre imposto e mais fica difícil para os empresários manterem seus empregados. Eu vejo que muita gente tenta trabalhar, estabelecer política de emprego, mas nunca tentou abrir uma empresa. Porque se tentar abrir uma empresa e manter um funcionário ativo, vai entender o quanto é difícil. A gente tem uma estabilidade muito grande na negociação dos contratos, toda hora é uma alteração na legislação. A gente já trabalha, sim, com uma população que tem toda uma cultura contra o empresário, numa tentativa de sempre colocar o empregado contra o empregador. Então, eu concordo. A gente precisa, sim, ter uma mão de obra mais produtiva. Isso é indiscutível. O Brasil avançou muito pouco na produtividade da mão de obra nos últimos anos, principalmente quando a gente se compara com a Alemanha, Estados Unidos e Japão. Mas, enquanto o governo insistir em crescer, em tributar mais, menos empresas nós vamos ter. Isso é muito óbvio. A fala do ministro, inclusive, de culpar essa busca pelo capital só mostra o quanto o discurso dele está ultrapassado, está atrasado. Na realidade, ele deveria ficar feliz a cada novo bilionário que surge no Brasil, a cada novo milionário que surge no Brasil, porque realmente é muito difícil conseguir fazer isso. É, tem uma visão meio de nojinho, né? Ah, claro. De quem ganha dinheiro de alguma forma. A gente está vendo isso vindo do mesmo governo que esses dias vetou a desoneração da Folha. Olha, se a desoneração da Folha não serviria a dar mais dinheiro para o patrão, aumentar, em média, o salário do empregado, o que poderia ajudar a ter um aumento na Folha salarial? Naturalmente, sobrando mais dinheiro para o patrão, que não é lucro, gente. Tem essa ideia de que qualquer pessoa que seja um empresário, dono de uma mercearia, de uma padaria, é muito rico. Na verdade, o cara trabalha todos os dias da semana preocupado se vai ter dinheiro suficiente para pagar o básico das despesas. Essa é a vida do empreendedor brasileiro. Paulinho, o ministro do trabalho culpar a busca pelo lucro por qualquer coisa é que nem o engenheiro culpar a gravidade porque a ponte caiu. É uma loucura. A busca pelo lucro é a condição natural da economia. Então, se você dizer que o problema do salário... Enfim, é uma loucura. Com uma visão meio retrógrada, completamente retrógrada.